Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Hoje em nossos estúdios eu recebo Raquel Sartori, que é a coordenadora do curso de Psicologia da Unifev, é psicóloga e mestre em Educação Especial. Recebo também Débora Domingues, também professora do curso de Direito da Unifev, mestre em Direito Constitucional e Breno de Queiroz, especialista em Direito Público e é professor de Direito também no curso da Unifev. Sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre as questões polêmicas do direito de família. Débora, o direito de família tem apresentado mudanças muito significativas. Inclusive a gente tem hoje uma concepção de que não existe mais a família, e sim as famílias. Mudou muito. Então hoje a gente tem famílias que são constituídas por avós e netos, por casais homossexuais, monoparentais, que é só o pai, só a mãe. Então a propósito de todas essas controvérsias, eu queria começar questionando como é que está a situação do casamento homoafetivo. Bom, o casamento homoafetivo, ele teve uma evolução durante toda a nossa, o direito, né? Durante toda a evolução do direito. Antigamente eles tinham que comprovar que eles adquiriram alguma coisa juntos. Hoje eles estão, hoje é possível eles casarem com o casamento civil. Mas isso foi estabelecido por lei? Não. O que aconteceu? Eles, gradativamente, eles conseguiram conquistar os seus direitos. Primeiramente eles tiveram direito à união estável. Que difere do casamento em quê? Sim. A união estável, eles não precisam ter um casamento civil. Então a união estável, eles constituem os seus direitos, o patrimônio comum, e esse patrimônio pode ser dividido pelas pessoas, né? Por esse casal em caso de separação ou em caso de sucessão. Isso foi dado em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da união estável. A partir do reconhecimento da união estável, foi que os juízes começaram, já que a união estável, ela é permitida por um casal homoafetivo, esta união poderá ser convertida em casamento. Entendi. Mas qual é a diferença entre a união estável e o casamento, em termos de benefícios, vantagens, segurança? Não. Em relação a isso, ambas têm os seus efeitos e as suas seguranças. Então, ambos vão dividir o patrimônio comum adquirido após a união estável ou casamento. O que eles adquiriram, o que eles entenderam que foi um grande avanço? Eles poderem fazer o casamento homoafetivo com o registro, a habilitação, até o Breno vai poder falar melhor dessa parte, porque tem uma resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe os cartórios de... eles exigem que os cartórios façam a habilitação desse casal para eles poderem casar. Então, assim, em termos de benefício, os benefícios, tanto adquiridos pela união estável quanto pelo casamento, eu acredito que sejam os mesmos. Inclusive com relação aos benefícios previdenciários? Os benefícios previdenciários foram bem antes do casamento, da união estável, já era dado pelo INSS. O INSS já entendia que o companheiro homoafetivo tinha direito à pensão por morte. Então, seria mais a questão de você ter uma certificação, como se fosse uma aceitação social, para que aquela união tenha o aspecto de legitimidade, assim como dos casais heterossexuais. Mas se um casal de homossexuais vive junto, está em união homoafetiva. E não se preocupa com isso. Então, não precisa casar. Eles não vão ter mais nada assegurado além daquilo que... Se eles não casarem, caso haja uma ruptura ou falecimento de um deles, esse vai precisar ingressar com uma ação para provar a união que existe entre eles. Com relação, você falou no caso de morte, com relação à herança, por exemplo, aquele que falece, sendo solteiro, a família teria, não tendo filhos, né? Se tiver filhos ou se não tiver filhos, são situações diferentes. Então, imaginar um casal homoafetivo que não tenha filhos e um deles falece. É a mesma situação se estiver casado e se estiver apenas em união estável? Se tiver casado, ele já tem a legitimidade para pleitear essa herança. Ele já pode pleitear essa herança. Agora, se eles não forem casar... Então, nesse sentido, vai facilitar. Vai facilitar. Casamento na questão da herança facilita a solução da questão da sucessão. Sim. Tanto o casamento quanto a união feita lá no cartório. Com a escritura pública de união estável. Se ele não tiver constituído isso, ele vai ter que ingressar com uma ação para provar a união estável, que aí a gente não fala mais de casamento. A gente fala da união. Provando a união estável, ele terá direito... Então, espera lá. São três formas. Sim. A união estável, que a pessoa só mora junto e não fez papel nenhum. De fato, né? A união estável, de fato. Mora junto, como se fosse casado, mas não tem papel. Isso. A outra hipótese é ir ao cartório... E fazer uma declaração pública de união estável. Aí tem uma declaração pública. E a outra é o casamento. Casamento. Entre a declaração pública e o casamento, existe algum benefício, alguma diferença? Ou aí já está totalmente equiparado até para fins de herança? Eu acredito que já está equiparado. Porque a Constituição diz que equipara-se a união estável, deve ser facilitada a sua transformação em casamento. Entendeu? A conversão em casamento. Então, se eles têm os mesmos direitos que um casal hétero tem, ele fazendo a declaração pública de união estável, ele já tem os seus direitos equiparados. Então, é uma escolha, Breno. A pessoa escolhe. Eu quero casar, eu quero fazer união estável. É indiferente. Eu costumo dizer o seguinte, que a nota diferencial marcante entre a união estável e o casamento, no caso do casal de homens ou de mulheres, enfim, casais do mesmo sexo que comparecem a um tabelonato de notas para fazer uma escritura pública de declaração de união estável, eles, na prática, eles comprovam retroativamente o tempo que eles viveram juntos. Então, eles comparecem e dizem, eu, fulano e também ciclano ou ciclana, vivemos em união estável desde a data tal. Essa é um, produz um efeito retroativo. Ao passo que, se esse casal comparece na mesma data que ele fosse fazer a declaração de união estável, num registro civil de pessoas naturais para fazer o casamento homoafetivo, com a celebração do casamento, presumir-se aí que, a partir da celebração, eles passariam a viver juntos até que houvesse o divórcio ou a morte de um deles. Então, a diferença marcante entre um e outra é a questão probatória. Na declaração de união estável, você prova para trás? Então, quer dizer que a declaração, nesse sentido, ela é mais vantajosa. Porque, no caso do casamento, você teria, ainda que depois, provar esse tempo anterior. Então, exatamente. Então, o que seria o mais interessante? Você fazer a conversão da união estável em casamento. Porque você consegue dar o efeito retroativo e, também, a partir dali, ter essa presunção dessa união entre ambos. Entendi. Então, a melhor situação seria ir ao cartório, realizar a união estável com a data do início e, depois, converter em casamento. Exatamente. Isso é possível. Isso é possível. Isso é feito no cartório de registro de pessoas naturais. Comparece e diz, eu quero converter a minha união estável em casamento. Com isso, ele comprova, tanto retroativamente, como dá a presunção que, a partir da celebração, eles estão juntos. Até que sobrevenha um divórcio ou um falecimento de um deles. Pensando que eles já estejam juntos, né? Se for dali para frente, eles vão fazer o casamento e vão viver juntos. Quer dizer, então, começou a namorar, mas ainda nunca morou junto. Então, é melhor já casar. Já casar. Se já mora junto, já é melhor fazer a união estável primeiro e depois converter. Porque aí assegura melhor a relação. Perfeitamente. Isso pensando que no futuro pode acontecer algum acidente e algum deles ficar inválido e precisar de um documento. Questão sucessória de herança. Então, se a pessoa, o pior cenário seria esses casais ficarem sem ter nenhuma comprovação. Porque a união estável é uma situação de fato. Então, ela precisa ser comprovada no futuro, se necessário for comprovada. Então, antes fazer, por exemplo, só a escritura de união estável. Porque essa escritura de união estável, hoje em dia, na atual legislação, existe a possibilidade do registro da escritura de declaração de união estável no cartório de pessoas. Que não é casamento. É apenas o registro de um ato que foi importante para aquelas duas pessoas. Ele continua solteiro? Continua. Se ele fizer... Estado civil, solteiro. Se ele fizer, tem se falado muito, Estado civil, companheiro. Companheiro, convivente. Eu não adoto esse critério. Para mim, eu, por exemplo, vou preencher um formulário, uma escritura, eu qualifico como solteiro. Companheiro, se fizer a exigência, aí eu colocaria. Mas eu entendo que o Estado civil, a pessoa que não está formalizada no registro de pessoas, ou ela é solteira, ou ela é casada, ou ela é viúva. Ou separada judicialmente. Mesmo que tiver união estável, formalizada, é solteira. Exatamente. Entendi. Entendimento particular meu. Para fins de dissolução dessa sociedade, é o mesmo divórcio, é a mesma coisa do que os casais heterossexuais. Não tem diferenciação nenhuma. Não tem diferenciação. Você estava falando que não existe uma lei para isso, né? Existe essa resolução. Em relação ao cartório. E se o... Então, a pessoa vai lá no cartório e se... Se casa. Tudo bem. E aí resolve adotar uma criança. E se o juiz entender que não pode ser feita essa adoção? Não vai ser... Existe isso? Os juízes todos entendem. Como está a questão da adoção de crianças por casais homossexuais? Olha, a questão da adoção, eu entendo particularmente que ela tem que seguir uma coerência. Porque se o Estado brasileiro, na medida em que ele legitima pessoas do mesmo sexo a celebrarem casamentos, união estáveis, com eficácia registral, elas têm que seguir nessa linha de coerência e entender que se podem se casar com a benção do Estado, elas podem adotar crianças sem problema nenhum. Raquel, uma coisa que a gente escuta sempre falar como um argumento contrário, né? A adoção de crianças por casais homossexuais é o fato da discriminação, do preconceito que essa criança vai enfrentar. E aí a gente tem uma situação delicada porque o juiz, ele tem as crianças e ele tem os casais. E ele pode deliberar que a criança vá ou para uma família convencional ou para uma família homoafetiva. Então, muitos ainda se apegam ao argumento de que a criança teria uma lesão por ser o Estado, a entidade que determinaria que ela fosse adotada por um casal homossexual. Você acha que essa lesão existe? Que isso é realmente um problema? Olha, Nini, eu entendo que lesão é essa criança estar numa condição de abandono, né? De cuidar dentro de uma instituição sem um vínculo afetivo, maternal, de que por mais cuidado que o Estado tenha com essa criança, uma coisa é você cuidar dela dentro de uma instituição, com uma série de outras crianças e por funcionários dessa instituição, outra coisa é ser cuidada no seio de uma família, né? Nos vínculos familiares. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade com muitos preconceitos e a gente não pode dizer que essa criança não vá ser alvo de preconceito nunca e que isso não existe. Infelizmente, a gente não pode dizer, né? Seria muita ingenuidade da nossa parte, apesar de a gente não concordar com isso, uma ingenuidade muito grande e imaginar que isso não aconteceria com a criança. Mas o preconceito, ele está na vida de qualquer pessoa e por qualquer motivo. Por ser homossexual, por ser negro, por ser gordo, por ser magro, por ser alto, por ser baixo. Então, razões para o preconceito, a gente tem para qualquer pessoa estar sujeito a isso, né? Para discriminação, para marginalização, a questão social, a questão financeira. Então, é mais um possível e não garantido meio ou razão de alguma forma de preconceito ou discriminação. É um possível fator, não um garantido fator e que a gente precisa ajudar essa família, ajudar essa criança a manejar, né? Eu acho que a gente garantindo aí, essa criança ter a oportunidade de ser cuidada com afeto, para ela já é um ganho social muito grande, né? Ter condições aí de se desenvolver, de estudar, de ser cuidada, eu acho que já é um ganho social imenso. Inclusive, tem estudos, o primeiro juiz que começou a fazer essas adoções por casal é um juiz do Rio de Janeiro. E ele fez um estudo em relação ao dano e o ganho psicológico das crianças, né? Então, falava justamente isso, uma criança, primeiro, que o casal homoafetivo, ele adota crianças que ninguém quer adotar. Crianças maiores, crianças negras. Mas como é possível isso hoje? Porque, até onde eu sei, não existe como você escolher qual criança você quer. Você declina, você não quer aquela criança. Tem uma criança que está na fila da adoção. Ah, entendi. Você pode escolher, então. E você, quando você vai entrar numa fila de adoção... Não é uma fila. Não. Por exemplo, eu estou na fila, chegou uma criança, aquela criança é minha. Não, mas você vai estabelecer os critérios. Você tem criança que você vai adotar recém-nascido, branco, então você estabelece os critérios para você adotar. O casal homoafetivo, quando ele vai adotar, ele já estabelece critérios. Criança acima de 5 anos, criança negra, criança com AIDS. Então, ele dá uma margem maior e uma abertura maior para isso. E se ele quiser uma criança branca, bebê, recém-nascido, ele consegue? Ele vai ficar na fila. Se for o momento dele, ele vai conseguir. Até chegar a vez dele, ele vai conseguir. Porque, senão, também a gente cria uma outra espécie de discriminação, né? De que os casais homoafetivos só podem adotar crianças com X, Y ou Z características. Não, eles ficam normais. Eles ficam na fila normal. Também violaria o princípio da isonomia, né? Porque eles teriam o direito de adotar quaisquer crianças, assim como qualquer casal. Isso que seria a realização da isonomia de uma forma material e uma forma plena, né? E nesse caso que eu falei do Rio de Janeiro, era uma criança de 5 anos que estava em abrigo. Uma situação completamente precária. Ela foi para uma casa, para uma escola particular, tendo tudo do bom e do melhor. Então, a que ponto? Deixar uma criança dessa ir para a rua ou trazer para um casal homoafetivo? E você tem uma estatística sobre, assim, qual é o posicionamento dos juízes no Brasil? Os juízes, eles vêm mudando os seus posicionamentos. Antes, eles não davam. Uma das primeiras que nós tivemos no estado de São Paulo de adoção pelo casal foi aquele caso de Catanduva. Que, inclusive, eles adotaram duas, né? Isso, adotaram duas. Foi o primeiro caso que nós tivemos no estado de São Paulo. Eles davam, não é proibido, o Estatuto da Criança não proíbe. Só que eles tinham este preconceito. E, com isso, eles davam só para um. E nisso a criança era prejudicada. Ah, sim. Porque aí, no caso de uma separação, a criança não teria direito à pensão do outro. Justamente. Nem pensão. A criança não teria mais desprotegida. Sim. Então, hoje, eles permitem. Só que isso vai de entendimento judicial. Mas tem muitos que ainda não concedem? Tem muitos que não concedem. Ou ainda está equilibrado? É, ainda tem. Ainda temos um certo preconceito. Mas os tribunais já estão reformando essas decisões. Estão autorizando, inclusive, colocam, né? Já estão mandando para os cartórios para registrar com dois pais ou duas mães. Você já teve? Não, eu nunca tive esse caso. Mas é notório. A gente acompanha as notícias dos órgãos especializados, nosso trabalho. E a gente vê que os casos vêm se proliferando muito. Não só, às vezes, no caso específico da adoção, eu nunca tratei. Mas a gente sabe que tem casos de uma criança ter dois pais no registro, mais a mãe. Então, parecem três. Até isso. Então, dependendo da circunstância e dos motivos... Dois pais no registro? É, aconteceu um caso, a mulher teve um filho que não era do marido. E o marido registrou como se fosse. Ele não sabia, no momento do registro, que a criança não era a filha do marido. Não era a filha biológica do marido. Com o passar do tempo, descobriu-se que aquele filho era fruto de uma relação, de uma pulada de cerca da mulher. Que situação? Enfim, a criança, quando ficou sabendo que o pai, que não é o pai biológico, queria retirar o seu nome do registro de nascimento, ela se rebelou, revoltou, teve uma reação muito contundente no sentido de não querer que tirasse o nome do pai. Então, o juiz entendeu que, beneficiando a criança, e sempre tem esse princípio do melhor benefício da criança, ele entendeu que seria o caso de colocar o nome dos dois pais, do biológico e do pai. Que é aquela paternidade sócio-afetiva, né? A paternidade sócio-afetiva, que foi o que nós falamos aqui no começo a respeito do conceito de família. Hoje, muito ligado com a palavra afetividade, ligação por laços de carinho, de afeto. Esse conceito vai nesse sentido dessas mudanças de decisões que nós estamos mencionando aqui. É, eu acho que a gente vem passando por uma transição muito grande, né? Antes a gente tinha o conceito de família muito vinculada a uma instituição com normas muito específicas e papéis. E paternalista também, né? E paternalista, os papéis muito bem definidos para cada um dos seus membros. Hoje a gente vê isso cada vez mais flexível, né? E o que mantém as famílias unidas é, de fato, a afetividade muito mais do que as normas sociais. É, mas nem tão unidas, né? Porque também a gente vê muita desunião nas famílias. Gente, o papo tá bom, mas nós vamos ter que fazer uma breve pausa. Fique por aí, daqui a pouco a gente volta.